No episódio de hoje do Na Terra do Medo, a gente vai conversar um pouquinho sobre A Bruxa de Blair. O filme de 1999 causou um cagaço na época e a gente vai conversar sobre ele aqui neste podcast. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cybele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Toda quarta-feira a gente tá aqui na sua plataforma favorita de áudio pra gente falar sobre terror, gente. É isso que a gente faz melhor aqui neste podcast. E agora a gente tá na temporada de casos sobrenaturais. Então quem gosta desse tema já segue aqui onde você estiver ouvindo. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações quando a gente soltar o próximo episódio. E se você estiver no Spotify, no Deezer, seja onde for, só procurar no YouTube Cybele na Terra do Medo pra você ver outros casos que lá é um canal de terror também. Então já segue a gente por lá e compartilhe os nossos vídeos para os seus amigos que também adoram esse universo do terror. É só marcar a gente com hashtag na Terra do Medo. Não sei se vocês já viram, mas a gente tá com um quadro novo aqui no podcast que é o Causos da Terra do Medo. A gente já teve uma conversa com a Stephanie no episódio passado. E hoje a gente vai trazer um caos de um inscrito que mandou pra gente lá no Instagram. Todo episódio, se tiver algum caos, a gente vai ler aqui no podcast. Vocês podem mandar ou pelo nosso Instagram, que é arroba Cybele Fala e arroba eu Vitor Sobral. Ou pelo nosso e-mail, que é contato naterradomedo, arroba gmail.com O caos de hoje é do arroba Nunu Manubu. Eu tava no meu quarto e eu comecei a orar pela minha mãe. Eu sou cristã. Quando eu abri o olho, eu vi um demônio saindo dela. Era tipo uma sombra preta com um formato humanoide, meio desconfigurado, enfim. Daí ele saiu pela janela se rastejando pelo teto. É costume da minha crença de, quando a gente vê esses demônios, repreenderem em nome de Jesus. E funciona. Enfim, depois disso é comum eu ver uns demônios passando na rua. E agora a gente vai ler o caos da arroba Dai Dias Oficial. Que, inclusive, foi quem pediu esse episódio da Bruxa de Blair. Uma vez, quando eu era bem pequena, eu tava na casa do amigo da minha mãe e a mãe dele tava no hospital. A minha mãe tava lá fora com os amigos na rua e eu entrei pra casa sozinha. Então eu vi uma mulher no quarto. E era a mãe do amigo da minha mãe que tava no hospital. Eu saí correndo de lá e disse, tem uma mulher lá dentro. Eu chorava muito. E aí chegou a notícia de que essa mulher tinha falecido. E as informações batiam muito, assim. O horário que ela apareceu pra mim, que eu vi ela na casa. E desde esse dia, eu nunca mais senti a vontade naquela casa. E esses foram os causos da Terra do Mido de hoje. Se você também tiver, manda pra gente. Agora vamos pro episódio, né? Nossa, aqui a voz de panela não fala você. Hoje a gente falou os causos da Dai e da Manu. Mas pode ter o seu também aqui. Manda pra gente. Estamos doidos para morrer de medo. Agora vamos falar desse filme, Bruxa de Blair, de 1999. É um filme estadunidense. Ele foi divulgado na época ali. Como se fosse um documentário, né? Como se fosse realmente tivesse acontecido aquele fato. Mas como depois foi revelado, tudo passava de marketing. E o filme foi gravado no estilo Foul de Footage. Que é um estilo que parece meio amador. Que é umas gravações que acharam. E que vai montando, né? Pra construir pra gente um filme com a narrativa. Que dá a entender que é meio um documentário. E a gente fica nessa dúvida. É muito importante a gente lembrar que em 1999. Não era todo mundo que tinha acesso à internet. Não é mesmo? Pra poder pesquisar. Porque se fosse lançado hoje em dia esse filme. A gente iria dar um Google. Ah, já estaria ali meu Google. Ah, eu estaria. Porque eu não ia desgastar com medo de coisa assim, não. Eu ia pesquisar. Ah, e é de mentira. Então tá. A gente vê pelos outros filmes, né? Que vieram depois. É, mas eu tenho uma história pra contar sobre isso. Que eu vou contar depois. Vamos estar contextualizando antes. Ela faz o suspense dela. Ela faz. Mas aí é aquela coisa, sabe? Se hoje em dia não é todo mundo que tem acesso à internet. Imagine naquela época, né? Era muito menos. E mesmo as pessoas que tinham acesso naquela época. Elas acreditavam muito mais assim na internet. Na informação. Imagina. O diretor, ele criou um site. Trazendo toda a mitologia, né? Da lenda, da bruxa de blé ali. E falando dos personagens do filme. Como se eles tivessem existido realmente. E como se realmente tivessem encontrado aquelas filmagens. E que deu origem pro filme, né? Sim. E o site até hoje. Assim, se você for olhar. Ele parece ser um site normal. Não parece ser uma coisa furreca, sabe? E eles botaram. Como se fosse um caso a ser investigado. E tudo mais. Nossa, jovens perderam na florete. E tudo mais. E só de ter um site por trás, né? Dando base nessa lenda. Já também cria uma veracidade pra essa história. E cria também uma coisa assim. Será que existe? Já coloca dúvida. E já traz pro filme também um medinho. Antes mesmo de assistir ele. Os diretores e roteiristas Daniel Merrick e Eduardo Sanchez. Tiveram como base principal a lenda da bruxa de Blair. Pra iniciar a história do filme. E no site tem toda a história da bruxa de Blair, assim. É, tem toda a mitologia mesmo, né? Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa lenda. A gente já trouxe no vídeo de terça-feira. Foi o último vídeo lançado no Sibeli na Terra do Medo. A gente falou um pouquinho sobre essa lenda do filme. Mas pra quem não assistiu, a gente vai dar uma sinopse básica aqui. Pode falar, Sibeli. Com você, a palavra. Obrigada, Vitor. Três estudantes de cinema. Que são a Rita Donahui, o Joshua Leonard e o Michael Williams. Foram até a floresta Black Hills, em Maryland. Em 1994, o ano que euzinha nasci. Para gravar... Para gravar um documentário sobre a lenda que rondava. Aquele lugar. Só daí a gente já vê. Ideia ruim. Não, ideia bosta. Rolê errado. É, péssimo, gente. Aí no começo do filme, eles chegam a conversar com alguns moradores da cidade. Perguntando sobre a lenda. Eles entrevistam as pessoas. Até que eles deixam, de fato, o carro estacionado na meia da estrada. E entram de vez na floresta. Porém, depois que eles entram na floresta. Eles nunca mais saem. E só um ano depois, algumas filmagens são encontradas. Ai, gente. E me desculpem, mas eu amo. Me desculpem não, porque eu acho que é um consenso. O marketing desse filme é ótimo. Porque eles pensaram com antecedência. Assim, de irem soltando informações. Devia ter sido gostoso de viver. Essa é a sinopse, pra quem não quer um spoiler maior. Mas agora a gente vai falar de algumas cenas, com mais detalhes. A nossa experiência assistindo o filme. Então, quem quiser pode assistir. E depois voltar pra gente continuar conversando. Só que, gente, o filme tem mais de 20 anos, né? Então não é nem mais spoiler. Mas vai ter, entre aspas, spoiler. O filme ter sido gravado no estilo fall footage. E com esse marketing super bem trabalhado e tudo mais. Ajudou muito, na época, a criar esse mistério. Essa curiosidade. E teve gente que realmente acreditou. Acreditou que tava assistindo ali um documentário. Teve gente até que reclamou. Ai, que chato, né? Porque tem gente que vai assistindo, né? Porque, ai, é o filme da bruxa e tal. Quer ver realmente, né? A bruxa. Já vai o spoiler aqui. Não aparece a bruxa, mas mesmo assim, o filme, ele faz você sair, assim. Com a sensação de medinho. Então, mas aí, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Eu já falei várias vezes aqui nesse podcast, nesse canal. Que eu sempre gostei de filme de terror, né? Ai, quando eu era criança, eu fiquei com muita vontade de assistir a bruxa de Blair. Só que aí me falaram que a bruxa não aparecia. Ai, eu desisti. Pra ser assim, eu não. Eu quero levar susto, gente. Eu quero sair cagada. Mas, não sabia o que eu tava perdendo, né? Eu ia ficar com medo. Ainda mais, se tivessem pensado assim, quer ver? Então, tá. Isso aqui não é filme, não, tá? Isso aqui é de verdade. Se me fizessem acreditar que era de verdade e me botasse pra ver, eu ia ficar com muito medo. Porque, que nem o Victor falou, assim, teve gente que, ah, não gostou, porque é um filme que não dá susto, não tem jumpscare, não tem essas coisas todas. Mas, pensa que se você acreditar que é um filme de verdade, você fica assim, caramba, pessoas passaram por isso, que medo. É, mas lembrando que filme de terror não precisa dar susto, né? Sim. Então, esse principalmente, ele vai muito mais pra sugestão, pro lado mais psicológico, né? É isso que leva o filme. E até hoje, ele é realmente considerado, assim, um dos melhores desse estilo. E ele influenciou vários outros filmes que também, né, tentam seguir essa linha. Só que, como a gente disse, hoje em dia é muito mais difícil de a gente acreditar que realmente aconteceu. É muito difícil mesmo, hoje em dia, soltar um filme foul footage, hoje em dia, as pessoas não vão acreditar, que nem a gente falou. Só que eu tive uma experiência... O Victor tá muito negochado. É porque a gente fala assim, ninguém cai, mas hoje em dia, só que Sibeli, ela cai. Golpe tá aí, cai quem quer. Mas, quando lançou a atividade paranormal, eu não pesquisei sobre, mas eu fiquei com muita vontade de ver, porque era filme de terror, coisa e tal. E aí, digam não a pirataria, ok? Mas aí o meu pai, na época ele baixou da internet uma versão lá, qualquer, e a gente assistiu o filme. Piratão mesmo. Desculpa, humanidade. Mas, enfim. Quando a gente foi assistindo, tava aquele filme foul footage, ok? Eu tava pensando assim, ah, pode ter sido gravado mesmo, um filme normal. Só que no final, o final do filme que eu assisti, era um final alternativo, que provavelmente eles fizeram quando eles não pensavam em fazer uma franquia em cima de atividade paranormal. No final que eu vi, a Kate, ela não mata o Mika. Nossa, que é esse filme que marcou mesmo a gente, que a gente lembra o nome dos personagens. Mas a Kate não matou o Mika. Na verdade, ela matou o Mika, só que ela não dá aquele sustão no final, aquele jumpscare no final, sabe? Ela mata o Mika lá embaixo, daí ela sobe, e isso tudo a câmera filmando. Daí ela senta do lado da cama e fica vários dias lá, sentada, em posição fetal, assim, na cama. Aí tem ligação, tem não sei o que, isso tudo a câmera gravando. Aí chegam policiais na casa dela, ela tenta atacar os policiais e os policiais matam ela. E depois aparecem algumas notícias falando que ela morreu, que não sei o que, e resgataram as filmagens. Eu acreditei. Sinto vergonha? Acho que não, porque, gente, quem viu esse final, por favor, se manifeste. Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Porque eu não conheço ninguém que viu esse final sem querer, sabe? Esse final alternativo. Então, depois que eu vi o final, que é ela voando na câmera, dando um sustão na gente, pensei assim, ok. Antes disso eu já sabia, tá, gente? Que era mentira. Mas aí eu já fiquei assim, ok. Não tinha nem possibilidade disso ser verdade. Mas é esse meu relato, bom dia, obrigada. Mas eu acho que ia muito certo também na época. Por isso, porque era uma época que a gente não tinha muito como pesquisar direito. E acreditava realmente nas informações, assim, de internet e tal. E o diretor até contou na época, assim, que eles também tinham pouco dinheiro pra investir. Investir em divulgação. Então, até por isso que ele decidiu, tipo, teve uma ideia de colocar essas informações lá no site e levantar essa dúvida, né? Se era verdade ou não. Acho que nem ele deve ter imaginado que ia dar tão certo, assim, né? Ah, não. Eu acho que também não tinha como imaginar. Mas, inclusive, os atores, eles entraram também na brincadeira. Porque eles tiveram que sumir, dá um tempo, assim, né? Pra não aparecer muito. E eu acho isso ótimo, porque teve até amigos que eu vi, assim, na internet pesquisando que até alguns amigos deles ficaram com raiva porque acharam que eram eles mesmo. Porque eles usaram o próprio nome para os personagens. E o filme fez bastante sucesso e conseguiu arrecadar cerca de 250 milhões de dólares, né? Sendo que investiu uns 60 mil dólares. Eu acho muito surreal isso. Ou seja, o marketing deu certo. Nossa, deu super certo. Aí, como eu já falei, o nome dos personagens era o mesmo nome dos atores. Daí, eles receberam aula de como manusear câmera. Até porque eu não saberia mexer nessas câmeras, não. A gente precisaria de uma aula mesmo. Então, eles foram levados pra ficar um tempo ali na floresta. E na hora de gravar, era como se eles estivessem sozinhos mesmo. Porque a produção não ficava ali próxima deles. Ficava nos arredores. Ou seja, a bruxa era a produção. Né? Né? Não tinha bruxa, mas tinha a produção assustando eles. Eu acho que é pior ainda. Porque a bruxa, você reza pro pai do céu. A produção quer te fazer sentir cagasso pra ganhar dinheiro. A bruxa pode estar ali ou não. A produção tava. Exato. E tava pra assustar. É, vim pra se estressar. Eles ficaram nesse processo de gravação durante oito dias. Inclusive, a produção fazia barulho. Para que os atores sentissem medo. Pra que fosse verdadeiro, não é mesmo? É, tentando aquela. A verdade do ator, não é mesmo? É verdade. Inclusive, na hora da barraca. Eu tô contando que vocês assistiram esse filme, hein? Mas na hora da barraca, que a barraca começa a tremer. É a própria produção mexendo mesmo. Pra eles levarem susto. Só que vale lembrar, né? Que esse estilo aí, o Foul Footage. Ele já existia, né? Antes desse filme ser realizado, né? Tem gente que acredita que com esse filme que deu origem a esse estilo e tudo mais. Só que não. Os diretores, inclusive, eles eram fãs desse estilo, né? E numa entrevista, ele até chegou a comentar, assim. Porque no filme, ele tenta muito mais sugerir pro público do que realmente mostrar, né? Eles queriam que a nossa mente criasse toda a imagem da bruxa. Até porque a gente sente susto vendo o filme de jumpscare, né? Que tem muito susto na tela. Isso dá susto. Só que o que dá medo é a sugestão, geralmente. Porque você fica na expectativa. É o suspense que te tira da cadeira, assim. Que te faz dar uma chegadinha pra frente pra ficar. Meu Deus, é agora. O que vai acontecer? E isso é muito gostoso. Quando um filme consegue fazer, a gente dá essa chegadinha pra frente. E o que eu acho bom, assim, nesse filme, é que dá realmente, assim, uma impressão de realidade. E o jeito também como é que as cenas iam trazendo, assim, né? Os acontecimentos. Parecia muito natural. Começa ali com eles também no mercado, né? Comprando as coisas. Dá uns closes, assim. Closes também, assim, muito estranhos. Que a gente realmente acredita. E eu gosto porque... Por exemplo, tem filme que é gravado em fall footage que você fica muito assim. Por que que você tá filmando isso, meu amor? Para de filmar e vai fazer seus corre, cara. Você não consegue comprar a ideia. Mas como eles estão ali fazendo um documentário... Mais pro final, assim, aquela menina podia largar a câmera. Mas eu gosto que tem o porquê deles estarem gravando até no momento que eles estão perdidos, por exemplo. Claro que tem os meninos ficando putos. Que a menina fica gravando qualquer coisa, qualquer peido que eles dão. Ah, mas depois um lá pega a câmera também pra gravar. É, não, claro. Porque o filme tem que continuar, né, gente? Tem que continuar. Tem, inclusive, uma cena de briga. Que parece que eles trocam a câmera de mão, assim, muito rápido. Um empurra depois de já estar ela aparecendo, né? Era ela que tava filmando. Tem umas coisas que confundem a gente ali. Se a gente parar realmente pra prestar atenção... Tem umas coisas que eu penso assim... Ué, gente, regravaram isso. Não é possível. Mas, mesmo assim, com essas partes que a gente fica meio assim... Tem uma justificativa. Porque, querendo ou não, mesmo eles estando perdidos... Eles foram ali pra fazer um documentário. Então, eles estavam na esperança de escapar da floresta, né, gente? Então, quanto mais material, melhor. Então, justificado. Eles estarem gravando. Mas você não acha que eles se perdem muito rápido? Eu também achei que se perde muito rápido. Mas eu entendi que era muito mais uma parada sobrenatural da bruxa fazendo eles perderem. Porque tem a parada deles estarem andando sempre na direção sul. E, na verdade, eles estão andando em círculos. Então, acho que é uma parada mais da bruxa confundindo eles do que eles realmente perdidos. Eu gosto muito da cena da barraca. Que é o primeiro momento que a bruxa fica tendo algum contato direto com eles mesmo. Contato físico. Mas, a partir do momento em que um deles some, e você não sabe muito bem o que rolou. E depois ele meio que aparece, só que não é ele, não aparece. A partir desse momento, o filme, pra mim, começou a me prender mais ainda, sabe? Eu acho que a cena em que eles encontram os símbolos, né? Os galhos pendurados, assim, me chamou muita atenção. Porque, de fato, eles estão tendo alguma coisa visualmente, né? Porque, até então, era só as pedrinhas. Era só as pedras. E, né? Pedra na árvore, pedra em volta da barraca. E tudo bem, agora é galho. Mas é com mistério. É com galho formando símbolo e vários e tal. Então, acho que causa um clima ali na cena. Que passa pra gente também. E eles começam a ficar muito nessa paranoia mais ali. Uma cena que marca bastante antes deles descobrirem ali a casa na floresta. É a cena que ela tá relatando, né? Tá com aquele close no rosto dela ali. E ela tá contando o que eles estavam passando pra câmera. E a própria cena, dentro da casa, também é bastante assustadora, né? Porque revela ali um lugar estranho. E o menino sai correndo, desesperado. E ela traz, e os gritos, é muito agoniante também. Tem outras produções que foram realizadas. Bruxa de Blair 2, que é do ano de 2000. Mas não fez sucesso igual o primeiro. Também não perdi meu tempo vendo. Não sei, gente. Tem filme que a gente pensa assim. Um, dois vai cair muito bem, hein? Igual uma luva. Mas esse não é um filme que combina com dois, sabe? Opinião minha, bom dia! E tem a Bruxa de Blair, de 2016. Que é uma continuação direta do primeiro filme. A gente já vê o segundo sendo completamente ignorado também. Mas o plot do filme é que o James é o irmão da Heter. E vai em busca dela na floresta. E da Edirico também. É, de novo, a ideia é ruim. E aí arranja também uns amigos pra ir junto. E meio que repete também, né? O primeiro filme. Esse foi o episódio de hoje. E se você gostou da gente falando sobre filmes, manda pra gente também indicações de filmes pra gente trazer aqui pra vocês nessa temporada. Tem que ser sobrenatural. Tem que dar cagaço de não conseguir tomar água e ir na cozinha e no banheiro de madrugada. E novamente, se tiver alguma história também, manda pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo. Beijos e até a próxima. Até. Até amanhã. Até amanhã que tem vídeo, hein, gente. Tchau. Tchau.